Olá, boa noite! Saudações, torcida Camisa 12! Estamos começando mais um programa e olha que hoje a gente vai relembrar algumas coisas que ficaram em 2015. Vamos falar de 50 anos de Mineirão. E também vamos rever a despedida de Rogério Senne, o goleiro do São Paulo que agora é mito. E ainda vamos aqui falar do novo técnico do Cruzeiro e dar uma pincelada em tudo que está rolando no Democrata. E quem vai dar essa dica para vocês está aqui do meu lado. Mas antes eu tenho que apresentar, claro, essa dupla dinâmica. Do lado de lá está ele, Diego Dunga, que não é o Dunga da seleção, hein? Diário do Rio Doce, jornalista que bota para quebrar. E aqui o Will, né? O Will que é comentarista e também vice-presidente da grande torcida Democurti. Ele que vai dar dica para vocês sobre o que está se passando do Democrata. Legal? Gente, boa noite! Boa noite, Bartinho. Boa noite, Diego Dunga. E aí, Diego? Como é que está, meu querido? Bom demais? Sem bola rolando, né, Diego? É, eu até escrevi agora em a pouco para o blog lá, né? No dia do Dunga, é um blog forte.com, né? Assim, eu comecei a ter falado. Exatamente isso, né? Falta o futebol, mas nos bastidores do futebol, especialmente na CBF, está uma movimentação tremenda aí, né? O pessoal tem presidente aí com medo da polícia norte-americana, é, escondendo e por aí vai. É um balai de gato aquilo ali. Tá, sempre foi e agora, até que fim, alguém tomou o juízo, né, de correr atrás dessas pessoas que não fazem nada por o bem do futebol, nós só atrapalham o futebol e só pensam no dinheiro, né? O dinheiro é mais importante que o futebol. Agora, interessante que a gente observou, eu estava olhando até essa matéria, é, jogadores atuais e ex-jogadores, ex-jogadores, é, assinaram, né? Vamos destacar aqui, Zico, Pelé, olha só para vocês, gente renomada. Com certeza. Não é, Will? É, eu tenho acompanhado, Valtinho, o negócio está pegando lá, assim, o movimento do bom senso também, aderiu à causa, estão lá, e o Romário, na verdade, assim, de todo, Romário, né, que é por causa da CPI, tá gravando uma batalha, assim, né, o pessoal aí só tá, desculpa eu falar, assim, com foco na Dilma, no Cunha e tal, mas os bastidor, o Romário tá trabalhando forte aí pra essa questão da CPI. Porque é a questão, a questão que, assim, além da política, né, que tá essa movuca na política, como o futebol do Brasil também, tá esse movimento aí de, esse movimento de troca, de eventual troca, então, assim, é, o Brasil, na política, no futebol, tá passando por uma, por um momento aí de, de uma situação instável, né, uma situação que... É, mas eu, o que é o meu sonho mesmo, essa política estar instável e tal, mas não vai melhorar. Salários absurdos, né, o que eu tô vendo ainda, contratações, continuam na mesma. E aí, assim, é uma crítica que eu faço pesada, por que que o bom senso futebol clube não venha falar sobre isso? Exatamente. Né, então quer reivindicar os direitos e tal, mas valores absurdos de técnico de futebol, né, de jogadores... Não, não, na verdade, isso aí é uma, é fora da realidade do Brasil. Então, né, o Brasil hoje não tem condições, você pode observar bem que, quando chega aí um dirigente lá da China, vamos colocar, é, da Rússia, da Arábia, eles levam mesmo. Não, e aí, é, e o bom senso, eles, o que que eles querem? Quer férias pra jogador, quer jogar só duas vezes na semana, não pode, importa se nenhuma ter três jogos... Reivindicando coisas assim, tudo bem que tá no direito, mas por que que não fala do dinheiro, então? E, assim, o futebol brasileiro, acho que pro ano que vem, vai passar por uma situação difícil, porque hoje em dia a gente tá perdendo jogadores de qualidade pra segunda divisão da China, pra você ter uma ideia. Então, assim, tem um time lá de segunda divisão da China, do Luxemburgo, né, tá levando aí, já levou um... Acho que tá levando o Jato, o Jato, o Corinthians, então, assim, tá... Não, já tá, já tá, já tá, praticamente, só começar do técnico, né, assim, querendo ou não, Luxemburgo é técnico de ponta, testado, a gente não gosta dele e tal, mas é a China, mas é a China de primeira divisão aqui no Brasil. Tá na segunda divisão da China, Valtinho. Aí não, aí é demais. É, pra ser terceira. É, tem esse aí, já passou. Já passou, a gente já falou isso aqui, mas é aqui. Ele não tem mais aquele código de barra, mas é que desgastou. Pois é, mas nós fazemos essa opinião, mas pro bom senso, futebol clube, pras coisas, isso que eu tô falando é que ele é técnico de ponta. Mas na China, a qualidade da China é tão boa, que o Filipão, que é o técnico do 7x1, né, pra Alemanha, o Filipão tá aí no Mundial de Clube, está na semifinal com o time da China. Então, assim, você vê que os treinadores que aqui no Brasil são, assim, ultimamente estão mais pra aposentadoria do que pra treinar futebol, lá na China eles são quase como reis. E estão ganhando muito dinheiro aí. Porque ganham um dinheiro absurdo, fazem um trabalho, assim, se fosse no Brasil um trabalho meio à boca, mas pra lá é uma maravilha. E aí classificam o time pro Mundial de Clube, o Luxemburgo tá chegando lá. Eu creio que tá chegando também com um status, assim, magnífico, né, que eles devem pensar, ó, o cara treinou o Ramadri, né, mas se lembrar o que ele fez no Ramadri... Ele já tá lá, né, ele já tá lá, já tem tempo. E olha a época que foi isso. E olha a época que foi. Agora, o que nós temos também é falta aqui no Brasil, falta de treinadores, né? Exatamente. O Cruzeiro mesmo, e também falta também, para algumas diretorias também, reconhecimento quando o cara é um bom técnico. Eu quero falar sobre justamente o Cruzeiro e o Atlético, porque até hoje ainda tem um espinho engasgado aqui, foi aquela demissão do Marcel de Oliveira, depois de dois Brasileirão, e do Levi Cooper, que também fez um grande trabalho, levou três títulos e colocou o galo na Libertadores da América, e foi mandado embora de uma forma, assim, que... Eu acho que foi muita falta de profissionalismo. É. Faltando duas partidas só, podia esperar acabar, né, ele ficou muito sentido. Nós colocamos aqui a imagem dele chorando no Camisa 12, né, porque se ele chorou ali naquela entrevista, porque ele tem sentimentos. Mas o futebol é complicado, Valtinho, rapidinho, mas querendo ou não, a torcida hoje é só reconhece o cara quando ganha. Pelo resultado. Pelo resultado. Então o Levi, qual que é o último resultado dele? Vice-campeonato, vice-campeonato do Brasil, não sei. É, o primeiro do último. Marcelo Oliveira, nessa época aí que foi mandado embora, tava numa sequência ruim. Tava uma sequência ruim. Mas esqueceu que ano passado ele foi campeão. Então a torcida, o dirigente, quem é que seja, só reconhece quando o cara não ganhou o resultado, meu filho, é o pior. Mas aí, aí que eu te falo. Mas aí que eu te falo. A torcida também, a torcida também, ela cobra. Quando um técnico ou um jogador sai, né, teve uma proposta melhor e sai, aí eles começam. Que o cara é mercenário, que o cara é isso. Então, eu te falo uma coisa. Pintou o cascalho maior, sai mesmo. Sai porque você, comparando aí o que foi feito com o Levi e com o Marcelo de Oliveira, meu amigo, colocou dinheiro, não olha nada de camisa não. Sai. Hoje o futebol, o futebol, o mano fez a coisa mais certa. Não tem esse negócio mais de ficar beijando camisinha não. Quem tá beijando camisa aí foi o Muricy Ramalho lá no Flamengo. Isso é coisa do passado, rapaz. Ninguém beija a camisa não, não. Já era. Perdeu o Carioca, ela é mandado embora. Hoje, identidade, você vê só na Europa, né. Eu tenho um negócio e pega aí o treinador do Arsenal. O Arsenal e Vengueto tem mais de 20 anos lá no Arsenal. Do Alex Ferguson, né, ficou desde o Alex de 80 lá no Flamengo. Vamos pegar aqui a Argentina, o técnico da seleção argentina, aquele cabeludão lá, que ficou muito tempo lá comandando. Ah, esqueci o Daniel Passarela, não. Não, eu que ficava lá fumando toda hora lá. Nossa, da época de 80, acho que... Marcelo Bielsa, não? Não lembro bem o nome. Só sei que ele ficou uma temporada muito boa, né. Aí tu bom pra você ver. Entendeu? Então, assim, aí você vê lá na Europa, tem muito treinador que fica um longo tempo e você vê a qualidade do futebol europeu, né. Os times lá da Europa são um time bem organizado, taticamente, tanto dentro quanto fora de campo, né. Um time bem organizado fora de campo, tem um marketing incrível lá. E tanto é que aqui no Brasil hoje tem muita criança aí, né, que tem um segundo time europeu, né. Você vê que a marca deles estão levando pra fora da Europa. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você for, talvez, num país aí da Europa, ou ali na Ásia, o Barcelona chegou lá na Ásia tratado assim, né, tipo os caras, né. E você vai, se você levar um time do Brasil lá pro Japão, por exemplo, não vai ter o mesmo tratamento, né. Não vai mesmo? Não vai mesmo. Então, já que nós estamos falando aí, né, de ex, vamos falar de Rogério Semi. Vamos reviver aqui, rever, na verdade, a sua despedida. Coloca aí, Nata. E aí já tem a presença também do Aloysio, muito querido pelo torcedor. E abertura pro Júnior, né. Lado externo no pé, Júnior vai no fundo. Ataque do time campeão de 2005, Zé Tupicou no gol. É rede! Gol! O amoroso marca o primeiro! Jogadaça do Aloysio abrindo no fundo. E você vê a comemoração do Amoroso que recebeu, aparou o cruzamento do Júnior, revejo o lance. O primeiro gol da partida. Sai muito cedo com o time de 2005. Aloysio abriu a jogada, Amoroso esperou pra receber, e aí está o gol. Mário Sérgio, Cagate. Em 2005, na semifinal, vencido pelo São Paulo por 3 a 2. Chega de novo aqui a equipe de 2005, Aloysio aqui é de... Gol! O segundo gol do time campeão de 2005, é de Aloysio. O homem que curte o Danone. Veja aí de novo o lance no fundo. E a chegada do Aloysio mortal... Essa noite de emoção meio hollywoodiana vai ter um peso aí. É a noite do Mito. Partiu o Capu e agora não tem impedimento. Vamos ver. No gol, Mito. O Capu cara a cara. É que é que... Gol! O Capu desconta! Entre as pernas do Mito. E os dois se encontram. Afinal, é todo mundo do mesmo time. O time de branco, campeões de 92, 93, esconda com o Capu. Deu uma posição. Agora o Capu reveja. Ele espera o Mito se posicionar e mete entre as pernas. Aloysio. Tiago Ribeiro. Partiu o ataque do time campeão de 2005. Aí o Mito. Com o amoroso. O Mito faz a abertura. Souza por ali. Vai rolar a finalização. Não passa por dentro. É de... Gol! Josué faz mais um. Vai equipe campeã de 2005. Que triangulação. E todos vão abraçar o Mito. Que começou a jogada na entrada da área. Zete caiu. Depois da comemoração. Depois do gol do Josué. Reveja a abertura do Rogério. Souza. Josué. Com o amoroso. Tem Aloysio na área. Tiago Ribeiro também. E agora? Josué encostou. A bola vem limpa ali por dentro do Tiago Ribeiro. Que busca o canto. É rede. Gol! Tiago Ribeiro. Mais um gol do time campeão de 2005. O quarto para cima da equipe campeã. 92-93. Ficou o 4. 5. Mais uma vez Cafu. O Mito coberti. Pênalti no Cafu. É, não quis levar mais um desses para casa não. O Mito, né? O jogo dele. Cafu já tinha triplado o Mito antes, Mário Sérgio. Agora não, né? Só falta o Rogério bater o espelho no pênalti, né? No gol, Busco. Tem o Zete. É rede. Gol! Não teve ainda o Mito, mas teve de uma lenda. O de Zete de pênalti. O segundo do time, 92-93. E aí todo mundo cumprimenta o Zete. Os dois times, afinal, é todo mundo do mesmo lado. E partiu de novo aqui o Cafu. Ele finaliza baixo. É rede. Gol! Cafu! O segundo dele. O terceiro do time campeão, 92-93. Vira artilheiro da noite. O jovem, Cafu, parindo. Ele vai bater o pênalti no Morumbi lotado. Na sua despedida. Num momento histórico. Num momento único. Jogadores do time, 92-93, estão dentro da área. Não pode. O árbitro mexicano mandou voltar. Você viu a concentração do Mito. Borekini no gol. Vem o Mito. Vem o monstro. É o Mito. E aí. Gol! Gol do Mito! Ele é o homenageado. Ele é o dono da festa. Ele é o Mito. O pênalti de Rogério Senne. Foi um pênalti de Rogério Senne. Pê no cantinho. Indefensável para Marcos Bonechini. O Mito faz 5 a 3 para o time dele. Então tá aí. É. É o mito, né? Com certeza. Agora é um grande profissional. Eu acho que ele deu uma bobeira muito grande. Ele deveria ter parado naquele momento que ele estava no auge. É. Porque o São Paulo veio com aquela decadência. Teve uma recuperação no campeonato brasileiro. Eu discordo com você, Valtinho. Se for olhar o auge aí, foi o último título do São Paulo. Foi em 2000. Não, não, não. Foi na Libertadores. 2012 a Sul-Americana. Eu falo independente disso. Que ele começou depois a tomar aí uns perus. É. Começou a tomar... Mas ele saiu em alta agora porque o São Paulo foi na Libertadores. Foi na Libertadores. Mas o Rosário Senna certamente já escreveu o seu nome na história, né? O maior goleiro que fez gols e também... O maior jogador que... Capitão, né? Isso. Então assim... E nunca esteve envolvido com polêmicas. Então certamente ele vai entrar na lista aí seleta de goleiros aí que marcaram época como o Marcos, foi no Palmeiras, né? O Dida. Então assim são... Eu acho o Rogério mais, viu? É. Eles, pra mim, ele só não é maior que o Tafarel, porque... E o Marcos, porque o Marcos, né? O Marcos é o campeão mundial. É, aí tem a... Pesa o campeão mundial do Tafarel, né? E o Marcos. Mas aí que tem um detalhe. De clube, o Rogério Senna ganha desmaral. Mas aí que tem um detalhe. O Rogério Senna não teve oportunidade da seleção. É, é verdade. Não, ele foi pra seleção. Ele é campeão mundial, só que... É, de 2002. É, mas não teve, igual você falando aí, Dida, que já foi titulado, o próprio... O Marcos. O próprio... O Tafarel. O Tafarel. O Marcos. Não, é aquela divisão. É o que o amigo pergunta. Ah, qual que são os maiores ídolos goleiros do Brasil, né? Os que foram campeões mundiais, né? Não, os mais recentes é porque a gente só lembra do Tafarel e do Marcos. É, claro que teve outros goleiros, né? Que foram campeões. Mas, assim, de clubes, aí o Rogério Senna ganha deles, né? Senna ganha, assim, comparando a clube. Então, vamos ver a última coletiva de Rogério Senna, a sua despedida. Fala aí, garoto. Não, acho que eu vivi todas as sensações possíveis, todas as alegrias e frustrações pelas vitórias e derrotas, né? Ao longo da carreira. Eu acho que você só aprende a dar valor, aprende a dar valor à vitória, infelizmente tendo que enfrentar a derrota, né? E me sinto completamente realizado. Claro que na hora do adeus, na hora de você falar para o torcedor, você entristece. Mas, durante todo o tempo que eu tive hoje, nesses últimos minutos da minha carreira, eu fui muito feliz. Porque eu estava com os caras que foram muito importantes para a história do clube. Através dessa despedida, eu acho que fica aqui a sensação mais importante para mim, que foi a união de duas gerações passadas. 23 e 10 anos das conquistas mais importantes desse clube, pela primeira vez unidos dentro desse estádio. E que o reflexo dessa união de gerações sirva para a união do São Paulo Futebol Clube daqui para frente, né? Que isso possa solidificar ainda mais a administração do São Paulo Futebol Clube, para que tenha um futuro tão glorioso quanto o seu passado. Legal, tá aí. Parabéns, né? Merecido essa festa. E ele cantou também, com o Iria. É verdade. Fez a festa à parte, né? O Valtinho, só, igual você falou, dos perus e tal, né? Às vezes o amigo de casa, eu fiquei mal, deixa eu corrigir lá. Mas é normal mesmo, igual você, eu respeito a sua opinião e tal, igual ele poderia até parar. Mas o peru, né? No caso, o frango, né? Do goleiro, é normal. Você vê o Vitor aí, ídolo da Teste Guerreiro, o sábio. Isso é normal mesmo, rapaz. O goleiro, ele tá... Infelizmente, ele é a mesma coisa. Mas aí que tá um detalhe, só que você não entendeu. É claro que o goleiro vai tomar frango, vai tomar peru, mas só que ele tava numa sequência. Ah, sim. É isso que eu queria dizer, ele tava numa sequência. E quando chega nessa sequência, porque a coisa já tá feia. Já não tem aquele reflexo, né? A idade. Não tem a velocidade. Mas não tira o mérito dele, não. De jeito nenhum. É, com certeza. Eu acho que ele deixou como exemplo aí. E muitas crianças se espelharam nele. Com certeza. Aí eu imagino a escolinha. A base do São Paulo. É, com certeza. Ah, o Rogério Cé. O Rogério Cé, é isso mesmo. O que é ser goleiro. E goleiro que bate pênalti. É, também. Artilheiro. Gente, vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco eu volto. Vamos pro comercial. Mas é rapidinho, tá bom? Não saia daí. Camisa 12 está só começando. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes, atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. A Leste Turismo vem trabalhando há 27 anos. Com as melhores empresas aéreas de turismo, fazemos a melhor consultoria para emissão de vistos e realizamos o passeio dos seus sonhos. São viagens nacionais e internacionais, com o melhor preço da cidade. Aqui você tem atendimento Classe A. Faça-nos uma visita. Rua Prudente de Moraes, 714, Loja 8, bem no Centro de Governador Valadares. Telefone 3279-7573. Leste Turismo. O Laboratório Patologia Clínica está no mercado há 50 anos. Realiza vários exames com a segurança e qualidade que você precisa. Exames de sangue, urina, DNA, teste do pezinho, entre outros. Venha fazer seu exame aqui e garanta o melhor atendimento. Fazemos coleta a domicílio ou no seu local de trabalho. Temos vários convênios. Para saber mais, ligue 3271-5318, Rua Arthur Bernardes, número 1020, no Centro de Governador Valadares. Alô, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o Arthur Ligias. Se você quer ganhar seis meses de TV a cabo, isso mesmo, seis meses de TV a cabo com Telecine, HBO, Esporte TV. Descobre todos os canais para você acompanhar os documentários, acompanhar o Esporte. Enfim, tudo! Você quer ganhar seis meses de TV a cabo 0800? Mande agora uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui agora, falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo 0800. TV a cabo Valadares, como você? Quer ganhar seis meses de TV a cabo? Mande uma mensagem falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo. TV a cabo Valadares, como você? A Com Brasil Cores Filial e Tinta Souvenir são duas marcas de tradição. Na loja você vai encontrar toda a linha Souvenir, Souvenir Acrílica Premium, tinta para gesso, seladores, verniz e muito mais. Oferecendo atendimento personalizado, agilidade na entrega e, é claro, o menor preço. Aceitamos todos os cartões e entregamos em Valadares e região. Rua Bárbara Eleodora, 878 Centro de Valadares, 3271-6853, 3271-6853. Com Brasil Cores e Tintas Souvenir, levando até você produtos com qualidade e durabilidade. Legal, já estamos de volta de segunda a sexta ao vivo, hein? Não esquece não, coloca na sua agenda. Se você não tem TV a cabo, é muito fácil. Também fala para os amigos. Entra aí na net, superitv.com. Você vai estar junto com a gente aqui, fazendo a festa do esporte. Legal? Agora, gente, acontecendo certas coisas aí, e o Will tem uma opinião dele, né? E eu até assino embaixo também, que eu acho que deveriam ex-atletas, ou até mesmo atletas que estão aí na ponta, rever alguns conceitos, né, Will? Pode falar. Pois é, Valtinho, obrigado. Obrigado ao Dunga e o Espaço aí, né, do Camisa 12, né? Obrigado aí ao Superi. Eu queria fazer esse desabafo nas minhas redes sociais, mas usar o programa Camisa 12 aqui, que tem uma audiência. Salminho, toma nessa fechada aqui, né? Eu quero fazer o desabafo seguinte. Eu estou vendo aí em vários lugares, nessa do meio aqui, Salminho, beleza. Vários lugares aí, o pessoal fazendo futebol solidário, realmente final de ano, festa para Natal, Ano Novo, confraternização, os jogadores de futebol saem de férias e tudo. E eu não estou vendo nada aqui na minha governadora Valadares, né? Parece que o pessoal esqueceu daqui, que esse problema da falta d'água, a água imprópria para consumo, né, a prefeitura. Então, há esse problema, ainda há o caos aqui e a perda financeira dentro do comércio e é geral. Então, eu quero fazer esse apelo aqui, esse desabafo, que eu estou vendo ex-jogadores, inclusive, que passaram pelo Democrata, fazendo isso em outros lugares. Nada contra, mas esquecendo da minha governadora Valadares, a nossa governadora Valadares. É um absurdo, o campo do Democrata lá está à disposição, até eu mesmo me coloco à disposição aí de alguém, se quiser conversar com o Edvaldo, ele com certeza não vai ser o contrário a isso aí, não. Gente, então vamos olhar para o nosso governador Valadares fazer um futebol solidário. Eu estou falando aqui em Valtinho, mas é porque eu estou vendo acontecendo em outros lugares e o pessoal aqui não. Então, assim, é triste. Eu nascido e criado aqui nessa cidade, vendo acontecer e isso parece que nunca teve. E agora a gente tem um motivo maior, que é o nosso Rio Doce Salão aí. É verdade. E principalmente, não, você está certíssimo. O negócio é o seguinte, o Democrata é uma vitrine, onde o Democrata colocou os jogadores aí para esse mundão afora, né? Grandes revelações. Então, chega o momento, momento esse de final de ano, confraternização, e olha o que o Will falou, tudo tem uma razão de ser. Estão esquecendo de Valadares. Estão esquecendo. Valadares está passando um processo agora terrível, com esse negócio dessa água, essa coisa toda. Então, jogadores, Fábio Júnior, Enes, outros, sei. E atuais jogadores aí, né? Não custava nada. Não vou nem citar, Valter. Ia ser uma festa tão gostosa aqui no Mamudão, a torcida ia comparecer. A torcida já está com saudade do Mamudão lotado. Então, seria tipo uma prévia, né? E isso aí é importante. Então, o Will bateu numa tecla fundamental, que se chama respeito aonde você começou. E são vários. Legal? Então, está aí também, completando o que o Will falou. Beleza? Agora, tem um detalhe. Quem ia para a Sibéria? Vamos ver o que ele falou? Fala aí, Eurico. O morar na Sibéria, é que eu disse que se o Vasco caísse, se o Vasco caísse, eu ia morar na Sibéria para ficar longe. Lógico, isso não é frase de efeito. Eu acho que se não fosse, se não fosse as razões que levaram a que isso viesse a acontecer, se eu não tivesse a minha justificativa pessoal para efetivamente o que aconteceu, você não tem a dúvida que eu não ficava aqui um minuto. Não precisava ir para a Sibéria. Não precisava ir para a Sibéria. Tem uns caras que já acho que devem estar tristes, porque eles gostariam de ir lá para mim e comigo para a Sibéria, até aqueles que têm problemas freudianos comigo. Tem gente que tem problema freudiano comigo e aí está triste, porque gostaria de me acompanhar lá para a Sibéria. O problema de problema da... Vou repetir. O problema, quando eu falei, e repito, sobre a Sibéria, me comparando, porque eu podia falar para a Groenlândia, para qualquer lugar mais distante, é que se eu não tivesse as razões que levaram a isso, se eu tivesse aqui dito que eu pude fazer, que eu tive condições para evitar que esse tipo de coisa viesse a acontecer, você não tem a dúvida que eu não ficava aqui nem um dia. Quando eu atribuo a responsabilidade a mim, é a responsabilidade, mas não é a culpa, é a responsabilidade. Está aí, não está falando coisa com coisa, não vai para a Sibéria mesmo, então, tem nada a ver, né? Mas, com certeza, para a segunda ou não, ele vai. Vai e ele ainda tem que terminar o mandato dele. O Valtinho, ainda bem que vai, viu? Porque, por mais que o pessoal saiba que eu sou vascaíno e tal, que bom que o Vasco vai para a segunda divisão, porque tem clube aí e, sinceramente, a gente fica falando e tal, mas o que o Fluminense fez ano passado é um fundo do absurdo, viu? De não ir e não reconhecer. Ainda tem gente que bate palma ainda para o Fluminense. Rapaz, o Fluminense, ele pode jogar até contra o Ipatinga, né? Que é rival democrata que eu não gosto. Eu vou torcer para o Ipatinga, porque eu não gosto do Fluminense. O Fluminense, para mim, acabou. Você não gosta do Fluminense ou não gosta do advogado Fluminense? De todos. Falou Fluminense, qualquer tipo de coisa relacionado ao Fluminense, eu torcerei contra eternamente. Isso é um absurdo. E eu acredito que vocês também. Porque o que fizeram com isso no futebol... É, foi uma virada de mesa. É, não. Isso não é bom, não, hein? Agora vamos falar também de coisa boa. Cruzeiro tem cara nova, o técnico agora é o David. Vamos ver como foi aí essa apresentação, ex-jogador, e vamos esperar, né? Que sua carreira seja brilhante. Olá, amigos ligados nos canais Esporte Interativo, o Cruzeiro anunciou o novo treinador para 2016. Trata-se de David, 36 anos, ele que já foi atleta do clube, conquistou em 2003 a Tríplice Coroa, títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também do Campeonato Mineiro. Nos últimos meses, o David era auxiliar técnico permanente do Cruzeiro. O contrato de David com o clube é de um ano e ele agora fala com a gente sobre a expectativa de assumir o Cruzeiro na próxima temporada. Olha, muito feliz, né? Feliz pelo fato de meu nome estar sendo cogitado por um pouco tempo e ter conseguido essa chance de ser o treinador, né? O Bruno já tinha esse projeto junto com o presidente, depois veio o Thiago, de eu ficar uns dois anos aqui no clube acompanhando o Mano e o Mano saindo e eu começar a minha carreira como treinador. Então, eu estou muito feliz, né? Sabendo que vai dar certo, né? Confiante. Além de David, o Cruzeiro anunciou os nomes de Alexandre Lopes como preparador físico e Pedrinho, ex-jogador do Vasco e também do Palmeiras como auxiliar técnico de David. E o Pedrinho fala com a gente agora sobre este novo momento na carreira de auxiliar técnico. Para mim, é um enorme prazer eu ter recebido o convite do David, do Cruzeiro, de toda a diretoria. Quando se fala em reformulação, em renovação, isso causa um impacto muito grande, né? Porque, teoricamente, as pessoas associam que é uma aposta, mas eu conversei isso com o presidente na sala, conversei com o David, que eu não acredito que seja uma aposta, né? Eu acredito que seja uma avaliação, principalmente com relação ao David, né? É estudioso, fez vários cursos, está há muito tempo na luta, aprendendo, juntando com o conteúdo do campo, e foi o que eu fiz, né? A tarde de quinta-feira também foi movimentada aqui na sede administrativa do Cruzeiro por um outro motivo. O presidente Gilvande Pinho Tavares anunciou que o Cruzeiro não vai mais participar da primeira liga, a Copa Sul-Minas-Rio, no ano que vem. O presidente explicou o porquê em entrevista coletiva. Já posso confirmar, o Cruzeiro já firmou a posição, já levei seu conhecimento da diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai mais fazer parte da liga Sul-Minas. Ele não vai disputar a liga Sul-Minas. Surgiram questões dentro da liga que, com as quais eu não concordei, com as quais também o presidente do Flamengo, o presidente do Fluminense, não concordaram. Não sei se eles, se eles vão sair junto com o Cruzeiro, mas existe muita possibilidade deles também saírem junto com o Cruzeiro. Então, está aí. Apresentado, boa sorte para o David e está bem acompanhado ali, com a assessoria ali. É verdade. O David, assim, era o nome mais cotado, desde que o Mano saiu, o nome mais falado era o do David. Não surgia um outro nome ali que concorresse com o David no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que é uma aposta, apesar que o Pedrinho falou que não é, é uma aposta do Cruzeiro por falta de opção no mercado, que hoje o mercado está com os técnicos pedindo alto demais para o cenário atual do futebol brasileiro. Então, é uma aposta da casa. O David estava aí desde o meio do ano com o Luxemburgo e agora com o Mano Menezes. Então, assim, eu acredito muito, assim, vamos ver, é esperar o trabalho, vamos ver o que vai rolar no Mineiro, né? Igual agora o Cruzeiro não vai participar da Liga Sul-Minas-Rio. Eu até, assim, eu sou defensor da Liga, sabe? Eu acho que tem que fazer essa Liga, só que, assim, o problema é o calendário. Acho que tem um lado positivo do Cruzeiro ter saído que é o calendário, porque no início do ano já ia começar a Liga. Já tem o Mineiro e o Cruzeiro vai participar da Copa do Brasil desde o início. Então, assim, vai ficar muito apertado para o Cruzeiro, acho que até para o Atlético também, que tem a Libertadores. Eu acho que enquanto esse calendário do futebol vai continuar inchado, sem opção de data, vai ser difícil para um clube participar de mais um campeonato, porque o calendário já está lotado. E criar mais um campeonato, acho que tem que estudar uma forma, tem que conversar com a CBF. É a única forma de diminuir, especialmente estadual. Estadual, assim, eu sou um defensor do futebol do interior, eu gosto muito do democrata, só que para o grande time, o estadual já não vale muita coisa hoje. O estadual, três meses para disputar com times de Caldense, Mamoré... Mas aí, Edunga, o pessoal mesmo, para os próprios clubes, coloca os jogadores titulares, na maioria dos clubes. Eu sou a favor da Liga, não concordo com a decisão do Cruzeiro, achei isso uma traição, de última hora, o cara deu a palavra, tudo organizado, feito tabela, votou no presidente. Ele é o presidente da Liga, né? É verdade. Então, assim, considero a traição, e eu não sei não, o pessoal está meio calado sobre isso daí, eu acho que ainda vai surgir mais coisa ainda. É, mas sim, porque ficaram calados ao aceitar essa renúncia do Cruzeiro, aí, né, de não participar. Agora, sobre o calendário, para finalizar, também concordo, mas eu vejo como oportunidade. O clube de futebol, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, é muito grande, então tem várias categorias, e isso serve para promover jogadores. Ah, o Mineiro. O Mineiro, o calendário está grande, concordo com a sua justificativa, mas é a oportunidade do clube também, que tem categoria de base, que paga salário, joga dos meninos e tudo, oportunidade de mesclar ali também, aquele jogador que está voltando de contusão e tudo. Então, tendo a atividade ali, tendo ali constante, há um jogador que pode ser ali, né, destacar aí o clube, né, fazer dinheiro com ele. Então, tendo essas atividades aí, o brasileiro gosta de futebol. Você não acabou de colocar no seu bloco, está parado e tudo. Sim, sim. Então, o que a gente está tendo aí? É campeonato sub-20, vai vir a Copa São Paulo de Júnior. Então, a gente acompanha, a gente gosta de futebol. Claro que, né, tem que ter as férias, mas, tendo esse calendário extenso e tal, isso é bom para que outras revelações, outros jogadores subam. Eu só acho que, rapidinho, só para encerrar, a questão do calendário, eu acho que o Mineiro, se fosse, assim, disputasse dois meses com só times do interior, e na reta final, tipo, numa semifinal, você entrar os times da capital, mais um, ou dois, ou três do interior, Seria libertadores com grupo. Isso, exatamente, porque aí, diminuir o tempo de trabalho dos times, da capital, e aumentar o do interior, entendeu? Eu acho que, pode ser um bom caso. depois desse assunto, exatamente. É, porque o assunto agora, você não pode perder. Mobiliadora Brasil, já está em festa, é Natal na Mobiliadora Brasil, e você vai encontrar tudo para o seu lar, pelo menor preço, isso mesmo. Mobiliadora Brasil, olha aí na sua tela, que maravilha, você comprando, vai concorrer a 30 TVs, de 32 polegadas, e também vai ter um cupom, do CDL, de Valadares, onde você vai concorrer, a um vale compra, no valor de mil reais. São 50 vale compras. Olha aí, você está, pode adquirir armários, com 12 prestações, de 24,90. Olha esse maior, 12, de 55,90. Tudo isso, para você, aqui na Marechal Floriano, esquina com São Paulo, e na Israel Pinheiro, em frente ao mercado municipal. Mobiliadora Brasil, entrega em Valadares, região, montagem, entrega grátis. Você não vai ter alteração, nenhuma nos valores, tá bom? Menor preço, nesse Natal, é Mobiliadora Brasil, há mais de 48 anos. Mobiliadora Brasil, preço e prazo, ninguém nunca viu. Então, vá lá amanhã, fazer as suas compras. Gente, então, vamos falar de... democrata, porque o tempo já está corrido. É, rapaz, passou rapidinho aí. É, e vamos deixar o resto da matéria para amanhã, né? Will, você tem a palavra, como é que está essa história, Will? Estou sabendo que ex-técnico do democrata está lá, com o rival, a América tinha votado. Os bastidores, é igual o Dunga falou aqui, parou, né? Mas continuam os bastidores fortes aí. Uns times de férias, outros já começam a treinar, bem mediante ao calendário. O Gilmar acertou com a América, de tal flotone, mas vamos falar isso depois, vamos falar do democrata. Vamos. Estive acompanhando o último treino no domingo, tenho ido lá algumas vezes, né? Durante o dia. e o Valtinho, assim, eu vejo um ambiente de muita, mas muita seriedade. Muita seriedade dentro do democrata, né? Os jogadores, assim, né? Muito sérios, o último treino, assim, o pessoal jogando para valer, Dunga. Coisa que eu não vi, assim, né? Nem chegaram outros jogadores e eles estavam dando raça. E a estreia, dia 14? Vai ser dia 14, já saiu a tabela, né? Então, assim, vou falar que é o nome de alguns jogadores. Não tem ninguém conhecido, né? Todo mundo novo. Novo, o bacana é isso, é a oportunidade. Ó, o goleiro, o Victor Souza, né? Veio da Tombense, dois laterais direita, aí, o Bruno Paraíba e o Carlos Maurício, né? E tem aquele detalhe também, Valtinho, vale ressaltar aqui, né, Dunga? É, o regulamento, né? Na questão da idade, né? Que só até sete jogadores que podem ter mais de 24 anos, né? Então, tem essa diferença, isso vai valorizar, vai ter muito menino, então, o torcedor do Democrata pode esperar um jogo corrido, corrido, mas em ambos os times, todos os times ali, né? O lateral esquerdo é o William Bernardo, aí os zagueiros, né? Tem a experiência do Álvaro, né? De 38 anos, e aí bem rodado, né? No futebol. O Cassiano também. Cassiano, né? O Miller, o Tyson, o Thiago Rodrigues, e os volantes aí, o Leandro Teixeira, o Van Bast, né? O Hélder Joel, né? Esse Joel veio lá do Rio Branco, do Acre, né? Veio de longe aí, veio de ônibus, rapaz. É, não é fácil não, ouvir a entrevista dele. Os meias, o destaque aí, o Francis Mass, bem conhecido aí, jogou no Vasco, esse é boleiro, jogou no Cruzeiro, jogou no América, né? Então, assim, são os times grandes que a gente pode destacar. Os atacantes aí, o Marcelo, né? Que jogou no Boa Esporte, o André também, o Thiago Cavalcante, o Bruno Gonçalves. E a comissão técnica, né? Do Eugênio Souza, o técnico, que eu tinha falado aqui, né? Bem conhecido aí no futebol mineiro. O Léo Medeiros, jogou no Flamengo, depois de Patinga, é auxiliar técnico. E vejo o Léo Medeiros, é, é, A gente comentando aí sobre o David e tal, esses mais novos. Eu vi ele muito sério, querendo, com vontade, não sei se você já foi lá. Fui lá. Então, assim, querendo aprender, prestando atenção no Eugênio, né? É uma aposta aí. O diretor Amarildo, né? Que também é um diretor que tem muito contato no futebol mineiro. O Denilson, que é o treinador de goleiro, e o Rodrigo Martins, que é o preparador físico. E sem contar, Valtinho, pra terminar, que foi aprovado aí, onze. Onze meninos, naquela peneira, óbvio, coisa que não acontecia antes, que normalmente era um ou dois, e hoje foi aproveitado onze jogadores da peneira, sendo que oito meninos daqueles, Valtinho, são daqui de governador Valadares, então ter oito prata da casa. Mas isso aí, porque o próprio campeonato tá fazendo como a base aparecer. É, e isso é bom, né? E a gente fica feliz, não desprezando aí a galera mais antiga e tal, esses boletos do futebol amador, que até nem tá tendo futebol amador. Mas é bom. Vamos apostar nessa... Vamos apostar, é isso aí. O Will vai acompanhar, também o Diego, e a gente vai trazendo notícia quentinha do Esporte Clube Democrata, porque o Democrata é um patrimônio, é do nosso coração. E é prata da casa também. Gente, quero agradecer a vocês dois. Valeu, Valdinho. Muito obrigado. Valeu, Salminho. E amanhã tem mais Camisa 12, hein? É, verdade. Não peguei na sua mão. É, esqueci. E você de casa, amanhã a gente tem o compromisso às dezenove horas, Camisa 12. Não esqueça, hein? Falou? Fiquem com Deus, porque nós estamos indo com ele. Bye! Tchau.